está no ar, o programa Café com a Prefeita, uma produção da Prefeitura Municipal de Naviraí. A partir de agora, vamos apresentar as ações do Executivo Municipal. Muito bom dia pra você que mais uma vez sintoniza esta emissora e nós estamos chegando com mais uma edição do Café com a Prefeita. As manhãs dos nossos domingos, agora é assim, sempre na companhia da nossa Prefeita, Prefeita Raiza Matos. Bom dia, Prefeita. Bom dia, Júnior, bom dia Naviraí, mais um domingão, estamos começando, dia dezessete de março e é um prazer estar com vocês mais essa manhã no nosso tradicional Café com a Prefeita que pegou, né, Júnior? Então, todo lugar que vai, Prefeita, me manda um abraço, me manda um alô que eu tô ouvindo seu programa, então, estamos felizes com a repercussão do nosso programa que tá sendo bem aceito. Semana foi bastante intensa, Prefeita, daqui a pouquinho nós vamos detalhar como foi esta semana, em que mês da mulher e agendas extensas aí também procurando, buscando mais verbas, mais recursos pra infraestrutura do município. Júnior, essa semana foi agitada, quem acompanha aí rede social viu, né, alguns fatos que aconteceram no início da semana, mas a gente vai deixar pra falar isso um pouquinho mais pro final do programa sobre o tema violência eh contra mulher, né, que é inaceitável nos dias de hoje, mas vamos falar de coisa boa por enquanto? Com certeza e já que nós estamos iniciando esse programa, esse domingo com a nossa prefeita, o Café com a Prefeita, hoje dia dezessete de março, eu só quero aqui mandar um abraço lá pro pra nossa amiga a Heloína Cândido, presidente da COAF Nave lá no Cinturão Verde, né? Também o Ari Bezerra que é o presidente daquela associação lá do Distrito Verde, o nosso amigo Julindo Lopes lá da Copa Ju, lá na na Juncal, diz que não perde um programa, a nossa amiga também, esposa do Julindo, a Cida da Juncal, né? Dona Cidinha sempre nos ouvindo, abraço dona Cida. Nosso amigo Marcelo de Almeida, o presidente da ANTEP, Associação Navidante Terra e Paz, também obrigado aí pela audiência o Marcelo e daqui a pouquinho a gente fala de mais pessoas aí que acompanham o nosso programa, Jesus também, o aparecido Jesus de Carvalho, lá da Associação dos Leiteiros de Inavira aí, são entidades aí atuantes que representam a agricultura familiar do município. Aproveitar e também falar pra quem tá nos ouvindo nesse momento, tiver aí com sua rede social, posta aí que tá tomando um cafezinho com a prefeita e marca a gente que a gente recompartilha lá. E daqui a pouquinho tem aquele café, aquele barulhinho todo pra você do outro lado, se não pode sentir o cheiro, ao menos imaginar, né? Porque com certeza esse café é muito bom. Prefeita. Oi. Na sexta-feira, o nosso, a nossa unidade do Procon aqui de Inaviraí completou 30 anos, sabe um pouco dessa? Bem lembrado, né? O Procon aí que tem uma atuação muito forte no nosso estado e eu queria dizer, porque muita gente não sabe dos nossos munícipes, que o Procon é municipal e é gerido pela Prefeitura Municipal de Inaviraí. Inclusive, eu queria mandar um abraço pra Janaína, que é a nossa diretora executiva do Procon e nós, o ano passado, fizemos uma reforma, foi em junho, julho, se eu não me engano, que a gente fez a entrega, o Procon tava bem derrubadinho, vamos brincar assim, mas tá todo reformado pra melhor receber as pessoas que lá o procuram e também até o ambiente melhor pros servidores. Muito bem, então um abraço aí pra equipe do Procon que em dois mil e vinte e três realizou aí, tem uma média muito grande de atendimento. Tem. atendimento ao consumidor. Ó, só no ano passado, ano dois mil e vinte e três, foram dois mil cento e noventa e dois atendimentos aos consumidores. Isso dá uma média aí de cento e oitenta e dois atendimentos por mês. Então, é muita gente, né, sendo atendida e de acordo com a situação, vão, se transformam em audiências e com ou com e pra fazer a conciliação, né, ou não, das partes. Muito bem, as audiências de conciliação elas são muito importantes e o Procon desempenha esse papel. E é importante falar que o nosso é o mais antigo, dos que estão, dos municipais do Mato Grosso do Sul, o nosso Procon aqui é o mais antigo e que leva o nome, né, do seu Felipe, a gente não pode deixar de citar o nome dele, foi um grande homem que esteve à frente do Procon por muitos anos. A gente aproveita e então manda um abraço pra família do seu Felipe, a Karina, enfim, todos aí que, é, que estão, continuam aqui e, e claro, né, sentem honrados, eu não tenho dúvida alguma. A Karina é da bike, né? Da bike e a família, sem dúvida alguma, sente muito honrada em ter aí eternizado o nome do seu Felipe concedendo o nome agência do Procon aqui de Navirei, que ele desempenhou um papel tão importante e com muito amor, né? Com muita comunicação acima de tudo. E só pra reforçar, né, pra quem não sabe o horário de funcionamento do Procon é das sete da manhã às treze horas. Segunda a sexta, ali na rua Joaquim das Neves Norte, número duzentos e trinta e oito no centro. Ou seja, se não tem como ir durante a manhã, tem horário de almoço que ainda tá aberto, né, pra que vocês procurem. Procure os seus direitos, o Procon está aí pra isso. Perfeito, outro ponto importante que eu gostaria de abordar, até porque o munícipe, ele acaba tendo os seus compromissos com o IPTU e também é dessa forma que o município, que a administração municipal consegue reverter em saúde, em infraestrutura, como está a questão do IPTU aqui no nosso município? Bom, a primeira parcela acabou de vencer, né, e tinha a opção de pagar em cota única. E eu a gente teve trinta e três por cento dos contribuintes pagando à vista, que tem os quinze por cento de desconto, é bem importante falar que a gente faz essa porcentagem de desconto, e esse ano foram quase quarenta por cento de contribuintes que pagaram em cota única. Eu fico feliz por quê? Se a pessoa está pagando o imposto ali em dia, ela está contente com a administração, né, porque a gente sabe que quando a administração não está bem, a pessoa até meio que dá uma enrolada, paga o IPTU, quando paga. Por mais que ela saiba que está sendo revertida, ela não se sente tão segura, nem motivada. Então, estou bem feliz. Então, só para lembrar que a primeira cota foi com quinze por cento de desconto. A segunda, agora, o segundo vencimento com desconto, será no dia dez de abril, com dez por cento de desconto ainda. Então, a gente ainda tem tempo de pagar a sua IPTU com as porcentagens de desconto. E lembrando que tem IPTU premiado, né, porque quem paga com ele em dia, a gente está concedendo prêmios desde o ano passado, a gente criou o IPTU premiado e está dando certo. Uma forma aí também de estar, além de reverter em serviço para a população, contemplar aqueles que pagam em dia, tanto de forma parcelada, como em cota única. Cota única tem sorteio já no próximo dia dois de abril, que já é uma moto zero. Zero quilômetro. Aqueles que pagaram em cota única aí com desconto de quinze por cento. Até o dia onze de março, quem pagou até dia onze. Isso. E quem paga, quem pagaram agora até o dia dez de abril, segundo vencimento em cota única, também estará concorrendo uma moto. Aí o segundo prêmio será no dia vinte e nove de abril. Então, fiquem atentos, né, acompanhem as informações oficiais que a gente vai estar divulgando. E aqueles que pagam, optaram em pagar também, é bom que você, munícipe, que nos acompanha, aqueles que optaram em pagar aí até dez vezes, pagando em dia também estarão acompanhando. Pagando em dia também. Vai ter a TV, né, bicicletas, é uma TV, cinquenta polegadas, sete bicicletas, aro vinte e seis, que é do quarto ao décimo prêmio. Lembrando que esse é dia dezesseis de dezembro que vai acontecer o sorteio, até porque tem que ver quem que pagou em dia, né, pra poder concorrer. Outra coisa que é muito importante dizer, que quem já foi sorteado nos primeiros, nos primeiros sorteios das cotas únicas, já automaticamente não concorre, né, nas próximas, os próximos sorteios. Muito bem, mandar um abraço, então, pra equipe lá da gerência de receita e a você, munícipe, que também, é, faz a sua parte e até o prefeito. Nós estivemos lá no, no Odércio de Matos e aqui eu mando um abraço pro senhor Antônio Cardoso, ele é morador lá da rua Iraci, Chaves de Mamã, é, que foi uma das ruas que, recapiadas, e ele falava justamente disso, falava, é, a gente paga os nossos impostos, mas é muito bom quando a gente vê o serviço chegando até nós, é isso. Chegando na porta da casa, inclusive. Então, um abraço lá pro senhor Antônio Cardoso, morador da rua Iraci, Chaves de Mamã, que hoje vive uma nova realidade. Também, a dona Vilma Alvino, moradora da rua Hermínio Rigonato, lá no Nordeste, foi outra rua, recapiada, ela muito feliz, ela, ela relatando, agora chegou a nossa vez. Chegou, demorou um pouquinho? Demorou, mas a gente conseguiu, né, é importante falar que a gente tá fazendo esse recapiamento com recursos próprios do município, então não é dinheiro de emenda, não é nada, é o IPTU de vocês que tá chegando e sendo investido pra vocês. Deixa eu mandar um abraço também, prefeita, lá pra Viviane Bogarim, servidora que diz que não perde um café com o prefeito. Ô Vivi, nossa menina da licitação, um espetáculo de mulher. O prefeito. Serviu um cafezinho, né? E já tá na hora, né? Passou da hora já. Tamo com quase quinze minutos de programa, tomamos um café. Pra, pra despertar, eu vou mandar um abraço lá pro Adão, ele é morador do Odércio de Matos também, daqui a pouquinho eu vou fazer sua pergunta pra prefeita, viu Adão? Ó o barulho. Cadê a sua canela? Esse é o café com a prefeita, edição de número quinze, hoje domingo, dia dezessete de março. Ô gente, o primeiro damo tá aqui comigo hoje. Vai um cafezinho, primeiro damo? Acompanhando aqui em loco o café com a prefeita. Não precisa ficar com vergonha não, nem acanhado. Tá ali acompanhando em loco. Prefeita, o Adão, ele reside lá no Odércio de Matos, na rua em que ele reside, ela foi recapeada e ele está construindo outra residência, outra casa lá no bairro, no Portinari. E ele me falava, Júnior, escuta, esse recapeamento que vocês estão fazendo aqui, que a prefeitura está executando aqui no Odércio de Matos. Ele chegará ao Portinari e eu expliquei pra ele aquela questão do bairro mais alto e tal, gostaria que a prefeita falasse. Bem legal. Que ali não é só chegar e fazer o recapeamento. Não, bem legal. Eu até tinha anotado aqui pra não esquecer exatamente de falar isso. Nós fomos, eu citei na edição anterior que a gente tinha tido um encontro com o governador Eduardo Hilde, onde ele estava convidando os prefeitos pra discutir quais eram as prioridades dos municípios e isso foi uma das nossas pautas com ele e fomos contemplados. Será uma obra aí na casa de 21 milhões de reais, que por isso, inclusive, é até bom ressaltar, pelo montante do alto custo, a gente, prefeitura municipal, não conseguiria fazer essa obra sozinha. Então, vale ressaltar que o bairro Portinari é deficiente, né, em drenagem das águas, então vai ser refeito a drenagem do Portinari, do Jardim Itália, chegando no Arri e em partes do Progresso. Por quê? Exatamente isso, o bairro é mais alto e quando chove a água vem pesada, vem com força e estoura lá na famosa rua Perso Antunes. Então, vai ser feito todo um trabalho de drenagem e asfaltamento pra que esse tipo de problema cesse. E ele falava justamente isso, ah, que legal a gente saber que vai chegar essa obra de infraestrutura tão importante pro nosso bairro e entender por que que hoje a prefeitura não está chegando e já fazendo o recabamento no Portinari. Exatamente. Inclusive, nós estivemos lá na Perso Antunes, né, com o presidente do Arri, que é o Alisson, um abraço pra ele, menino atuante demais. É, inclusive até, vamos falar dele, né, no calendário cultural, mas já a gente chega. E conversamos com alguns moradores da rua Perso Antunes que também não acreditavam, mas ainda assim estavam felizes porque quando nós assumimos, nós fizemos um trabalho paliativo lá, colocamos, é, um, fizemos tipo umas pedras pra que não fosse, toda vez que chovesse, levasse a terra que lá estava, né. Então, toda vez que chove, agora ainda os moradores continuam com acesso às suas casas, coisa que isso era um terror quando vi uma nuvenzinha chegando e na viraí os moradores já ficavam com medo, falavam, meu Deus, né, vai levar tudo de novo. Então, até a gente era questionado, ah, prefeito, o serviço aqui ficou tão bom, por que que não passa o asfalto em cima desse, desse trabalho que vocês fizeram? Aí eu explicava, né, por conta da drenagem, mas, é, agora o que era sonho virou realidade e as pessoas, eu lembro que falaram assim pra mim no começo da gestão, ah, prefeito, senhora vai esquecer disso aqui e eu nunca desisti da Perso Antunes e agora vai ser realizado. Muito bem, um abraço então a vocês moradores aí do Jardim Progresso, a Ria Morim, Jardim Itália, Portinari, a prefeita, através do Adão, tira dúvida de todos vocês aí. Queria mandar um abraço também pro Pirulito, que sempre tá com a gente ouvindo, ele respondeu os stories no Instagram do Primeiro Dama outro dia, falando que tava ouvindo a gente, então Pirulito, bom demais que você tá aqui com a gente também. Quem também acompanha esse programa todos os domingos, ô prefeita, é a equipe lá da Casa de Carnes Rosa, o senhor Joaquim Rosa. Joaquim Rosa, bigodão. Gente, ele faz parte da história desse município, né, sem dúvida alguma, o Neguinho, o Valdecir, o Nésio, o Macarrão e o Nenê, que mandou um recado aí pra prefeita. Ah é, solta aí. Raiz Amados. Ô Júnior, bom dia, bom dia, aqui é o Nenê lá da Casa de Carnes Rosa, passando pra desejar um domingo abençoado pra você, a toda a equipe da rádio, pra nossa prefeita Raiza e falar que todo domingo eu escuto esse programa. Parabéns pelo programa, parabéns pela administração e o que ela tem mais de bom de tudo, que ela é São Paulina. Um abraço, um bom domingo. Tá aí prefeito, o Nenê acompanhando o programa. Inclusive, lá em São São Paulina, abraço, Nenê e agradecer o Adriano Rippe, que recentemente inaugurou lá o estabelecimento dele e me presenteou com a camiseta de São Paulo. Aí eu fiquei faceira, hein? Um abraço, então, Adriano Rippe, empreendedor do nosso município. Ainda mandando um abraço lá pra Luzia Zanetti, presidente da APAM, Associação dos Produtores do Alto da Mata. Faça com as famílias aí do Alto da Mata. Ô Júnior, é importante a gente só ressaltar que além dessas obras do da Persantunes e desses bairros que acabei de citar, vai ter, né, a drenagem e o saltamento de ruas lá do Jardim Paraíso, que não tinha asfalto, a gente pediu pro governador que era prioridade dele asfalto e drenagem e também serão contemplados. Amigos do Jardim Paraíso, boas notícias pra vocês também. Prefeita, e o calendário cultural do município foi lançado, já estamos tendo eventos ocorrendo. Já. E, inclusive, no dia de ontem iniciou, né, e domingão vai estar acontecendo também, vou dar uma passada por lá mais tarde, a segunda etapa estadual de Velocross aqui na Viraí. Fica lá no Jardim Paraíso. E é importante ressaltar a condição que a prefeitura deu através da gerência de serviços públicos, deixando aquela pista em condições de uso e treino durante todo o ano, porque ali havia um problema de erosão, quando chovia e tal, arrumava pras competições, mas depois acabava que a erosão levava, a chuva levava alto, foi feito um trabalho ali que dá pra ser utilizado, tanto pra eventos, quanto o ano todo pra treinos. É o que eu sempre falo, tem que fazer bem feito, se não, nem põe a mão. Então, foi feito com muito carinho. Inclusive, a gente fomenta trazendo o esporte, trazendo essas etapas pra cá, tem gente de fora, dinheiro rodando no nosso município, então a gente fica bem feliz e sempre incentivamos esse tipo de evento. E como, só pra ilustrar esse comentário da prefeita, não tem como não fugir dos postos de combustíveis que estão, que são favorecidos com eventos como esse. Sim, hotéis, alimentação, isso. Muito bem, então um abraço a vocês que estão envolvidos também. E o próprio, nosso próprio, nossos próprios cidadãos, né, vão lá, às vezes querem comprar uma roupinha nova pra pra poder ir lá no Velocross, então assim, gira de todas as formas. E o lazer também, essa opção pra, não é só trabalho, né, prefeita, estamos também oxigenadamente. Sim, senão fica doente ainda por cima. Nós temos como exemplo pra citar aí no calendário cultural do município até esse primeiro semestre. Bom, agora em abril tem o lançamento dos projetos Cirando em Arte e o espaço musical Tom Jobim. Dia 13 nós vamos ter o Navirei Movimento, retomando a edição desse ano, né, que só pra refrescar a memória de vocês, é aquele projeto que a gente tem que nós vamos aos bairros, levamos as gerências e também tem um espetáculo para as crianças. Então, é um ambiente familiar e onde a Prefeitura Municipal fica mais próximo do cidadão, até facilitando aquele que não tem condições de se locomover a grandes distâncias, nós estamos mais pertinho. Aí tem a Mostra Cultural Paulo Gustavo, que vai ser o prêmio na Viraí 60 Anos, tem a Festa da Juncal, tem o lançamento do Game do Bairro e também dia 28 de abril, final do mês, vai ter o segundo festival de churrasco. Já estamos aí, inclusive, com inscrições abertas e com mais. Isso, o festival é realizado, né, pela Prefeitura Municipal, por meio da Gerência de Desenvolvimento e com a Fundação da Cultura. Então, é lá no Parque de Exposições, da mesma forma que foi do ano passado, só que esse ano, atendendo a pedidos da população, a gente vai começar bem mais cedo. Então, vai ser das 11 horas da manhã até as 23 horas, com shows durante o dia todo, nossos artistas locais e também estou providenciando uma atração, né, através do Governo do Estado. Então, assim, acho que vai dar certo e, mas em breve eu anuncio quando a gente tiver o ok. Perfeito, das 11 às 23, das 11 às 11, 12 horas de evento. Ou seja, vai para almoçar, já fica para jantar, já aproveita a tarde e eu tenho certeza que vai ser muito bom, porque o ano passado, eu lembro que eu conversei com alguns dos expositores que estavam lá, falaram, prefeita, a gente não esperava esse movimento todo. Eu lembro que chegou, não era nem oito horas da noite, já tinha esgotado tudo e daí, esse ano, eles estão vindo com tudo para que seja melhor ainda. Um evento realizado aí e pensado para as pessoas físicas e jurídicas e também para as entidades do município, né? Isso, ô Júnior, é importante ressaltar que a entrada é gratuita, tá pessoal? Então, vocês só pagam o que vocês forem consumir, né? Alimentação, bebidas e afins. Tá certo, e maio também prossegue o nosso... Maio, dia primeiro de maio, dia do trabalhador, dia de todos nós, né? Que suamos ali para o pão de cada dia e lá vai ser lá no ARRI, como eu disse, junto com o Alisson, que está organizando com o apoio do Governo do Estado, apoio da Prefeitura Municipal, também, provavelmente, vão ter várias atrações, é um dia inteiro de eventos para o trabalhador. O calendário cultural, ele contempla tantos eventos realizados pela gestão, pela Prefeitura Municipal, quanto aqueles que contam com apoio da Prefeitura. Correto, até porque ajuda a divulgação e, como eu disse, a gente está fomentando turismo, está fomentando lazer e a nossa economia. Tá certo. Quer falar um pouquinho agora de maio? É, maio nós teremos ainda a Feira do Artesanato, né? Nos dias 10 e 11, Dia das Mães. Dia das Mães. Primeiro, o sarau literário da Academia de Letras, Artes e Cultura de Naviraí, a ALAC. Mandar um abraço lá professor, eh, Paulo Hamilton, também Rafael Chossiay, que estão à frente aí da ALAC. Eh, teremos o Navia em Movimento novamente e aí começam as seletivas do Festival de Música. Festival de Música, que antecede aí a nossa Feijonave, né? Então, os artistas nossos e vem até pessoas de fora pra concorrer, ficam todos alvoroçados e a gente também na torcida pra que eles cheguem à final. E o mês de junho fecha com o campeonato de skate e o festival Hip Hop. Hip Hop. E eu vou falar, Feijonave esse ano promete. Não vou citar ainda, eh, quem vem, né, de atração, que o pessoal sempre pergunta, quem que vai vir cantar, prefeito? Já já dou notícia, mas já estamos finalizando os contratos e em breve nós vamos divulgar. Tá certo. Prefeito, agora vamos falar sobre um tema que não há como fugir, que acabou inclusive sendo notícia no estado todo, que diz respeito à violência política de gênero e aí eu digo que e posso afirmar de que quando se trata desse desse tema, a maior vítima sem dúvida alguma é a democracia e houve esse episódio que queira ou não acabou elevando. Tomou uma proporção estadual, aliás, até nacional, porque eu tive alguns contatos de de sites de fora aqui do estado republicando eh o ocorrido. Infelizmente, né, um vereador que eu prefiro não citar o nome agora eh teve uma fala infeliz lá na 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 câmara municipal falando que eh se fosse o que nem um homem com espécie nem se fosse um homem experiente eh daria conta imagina uma menina que ele quis dizer comparando assim que ou talvez menina mulher ele não ele quis falar que as mulheres não dão conta imagina logo nós que que damos o o o nosso suor que que é tem a gestação que aguenta toda mulher é um sexo forte não sexo frágil. Então infelizmente aconteceu essa desqualificação, né? Ele quis falar que a gente não não dava conta e isso não atingiu só a mim, atingiu todas as mulheres. Por que que mulher não pode dar conta? Então eu vou. A menina não pode dar conta, só que ele esqueceu que a menina tem quase quarenta anos já, né? Tem mais essa ainda. E eu posso citar aqui como homem alguns exemplos do que essa menina segundo o nobre Dio disse eh que resolveu a questão da avenida Amambai que hoje é uma entrada da cidade que tem outra eh quem chega tem outra visão, né? Com novo com recapiamento, iluminação, resolveu a questão da avenida Mato Grosso que vários por aí passaram e e não resolveram, mas vamos ouvir por exemplo o que a Neia, a Neia lá do Cinturão Verde que é uma mulher, o que ela achou aí desse episódio. Maria Raiz, estou aqui pra te demonstrar o meu apoio e te parabenizar pelo ótimo trabalho que você vem fazendo pela nossa amada Ana Viraí. Gostaria de falar pra você que lugar de mulher é onde ela se sentir bem, aonde ela quiser e se fosse fácil, Deus não tinha nos dado a honra e o dom de poder gerar, não é mesmo? Não te abale com as coisas que o mundo e os adversários impõem contra você. É só uma forma que nós temos de demonstrar o quanto somos fortes e você é uma pessoa abençoada por chegar onde muitos querem e não conseguiu e tinha inveja por isso. Hoje você tem meu apoio, pois eu sou mulher como você e junta, nós mulheres seremos sempre mais fortes. Que Deus te abençoe e sucesso na sua jornada. Pense sempre que já deu certo. Mulheres unidas, jamais vencidas. abraço, beijo, tudo de bom pra você. Tamo juntos. Aqui é a Neia do Giripoca. O prefeito tem seu exemplo da forma como a prefeita de Naviraí, a mulher Raiza Matos foi abraçada e acolhida. Foi, eu tive, eu fiquei impressionada e muito grata por todo apoio que eu recebi, Júnior. Mulheres, chega, arrepia de lembrar. Mulheres de Naviraí inteira abraçar a causa do nosso estado também. Repercutiu até no jornal, né? Estadual. Inclusive, o deputado Paulo Correia me convidou pra usar a tribuna na Assembleia Legislativa nessa próxima semana que entra pra falar sobre o tema. Tá esperando definir a data ainda que vai ser, mas eu estive em Dourados também esse final de semana acompanhando o governador Eduardo Riedel e o nosso ex-governador Reinaldo Zamburja num evento. E lá também muitas mulheres de Dourados vieram falar comigo que acompanharam o episódio e que não aceitam que mulher tem que ser respeitada, mulher tem o seu valor, mulher é, a gente é capaz de tudo que a gente quiser. Eu sempre falo isso, todo mundo é capaz, basta querer. Então, não vem menosprezar a mulher não, que a gente dá conta do recado sim. Vamos ouvir, prefeito, que a Natália Orrúcia, um abraço pra Natália, que é presidente da Associação de Moradores do Jardim Paraíso, o que ela diz sobre esse tema. Bom dia, Naviraí, meu nome é Natália, hoje estou presidente do Jardim Paraíso e também assessora do deputado Estadual, Zeca do PT, faço parte do Conselho da Saúde e muitos e muitos serviços voluntários, tá? Sou dona de casa, sou mãe, sou mulher e a mulher, ela deve estar onde ela quiser. É um prazer enorme participar do Café com a Prefeita, um grande beijo a todas as mulheres maravilhosas, não percam o direito de vocês estarem aonde vocês quiserem, tá bom? Beijo, ficam com Deus. Isso é sororidade, a mulher, né, se abraçando uma com a outra, é isso, prefeita? É isso, a gente precisa sempre estar unido e muita gente me perguntou, prefeita, qual a atitude que a senhora teve em relação a fato, né? Então nós fizemos uma notícia de fato junto ao Ministério Público Eleitoral, com base no Código Eleitoral, né? E também nós mandamos uma petição pra Câmara de Vereadores pra que seja analisado na Comissão de Ética, porque eu, do fundo do coração, eu espero que eles analisem com muito carinho, que isso não fique impune, porque a gente não pode mais aceitar esse tipo de violência contra a mulher. Há uma lei específica pra isso. Há uma lei específica que nos garante o nosso espaço, que a gente precisa ser respeitado em qualquer lugar, principalmente no local, na parte política, que a gente sabe que é um ambiente comum, a maioria são homens, né? Então, muitas vezes, teve também o fato de uma vereadora, é... Cassilândia. Cassilândia, lá de Cassilândia, que sofreu na mesma semana que eu, então, a gente sofre... Laguna, Carapã também. Laguna, Carapã, então, isso aqui, né, no Estado, imagina no Brasil afora o que que não acontece, então a gente precisa ter nosso direito de fala garantido e essa lei veio pra isso. O prefeito, a Débora Weber, ela milita aí na rádio difusão do município, ela é campista também, e ela também fez questão de mandar aí uma fala aqui pro café com a prefeita. Vamos ver se sai, né? Vamos lá... Deixa eu voltar aqui... Deixa eu pegar um outro arquivo... Já volto aqui com a da Débora e manda aquele abraço... Bom dia, prefeita Raiza, bom dia, Júnior Lopes, todos os ouvintes que acompanham o Café com a Prefeita. Neste domingo, né, aproveitar e parabenizar por essa ideia tão inovadora, né? O programa de rádio, ele aproxima a população de quem tá falando no ar. Nesse caso, a prefeitura, a prefeita, as ações são desenvolvidas pela prefeitura, eu acho que isso traz pra população um pouco mais de segurança, um pouco mais de conhecimento a respeito do que vem sendo feito, né? Então, parabenizar por essa ideia inovadora e muito bacana, e eu tenho certeza que está dando bons frutos. Outro ponto que eu não poderia deixar de mencionar nesse áudio é a respeito da mulher. Tão imponente, tão necessária, tão cautelosa, carinhosa, usa de toda sua sensibilidade e inteligência pra estar onde ela quiser. A mulher é muito poderosa. Obrigada, prefeita, por nos representar. E aí, prefeita? Olha, eu fico muito feliz com essas... com esse carinho, né? Que a gente recebe dessa sororidade, eu sempre digo, a gente precisa pegar uma na mão da outra e se unir, não... e cada vez mais lutar pelos nossos espaços, porque a gente precisa ter, nós merecemos ter e a gente pode ter e ser quem a gente quiser. Esse é o Café com a Prefeita, edição número 15, hoje domingo, dia 17 de março e você está acompanhando esse bate-papo, né? Franco e aberto com a prefeita de Naviraí, a prefeita Raiza Matos. O prefeito, deixa eu aproveitar e mandar um abraço aos amigos lá na Feira do Galo, também lá no mercado municipal, enfim, aos agricultores que representam a agricultura familiar aqui do município, que não perdem o programa. Não perdem e movimentam a nossa economia, né? Queria mandar um abraço também pra dona Diná, que eu fiquei sabendo que ela não perde o nosso programa, então dona Diná, obrigada, tá? Fico muito feliz a senhora estar com a gente. Alô Neizinho, o Claudinei dos Santos lá no Cinturão Verde, o seu José dos Santos, o Jatobá e a Dona Heloísa Patrocínio, também o Cícero de Souza, o popular Pelé e a Dona Ângela e os demais produtores rurais, produtores que representam a agricultura familiar, aí no Cinturão Verde, o nosso abraço a todos vocês. E eu queria agradecer aqui em público dos vereadores que se manifestaram no ato, né? Lá em defesa, eu queria agradecer o vereador Rafael Vopato, que ele se manifestou na hora ali, na hora que aconteceu essa fala na Câmara, agradeceu o vereador Bolacha, agradeceu o vereador Henrique, até o próprio presidente Neninha, enfim, a todos que repudiaram na hora a fala do vereador que teve essa fala infeliz. O prefeito, e quem fez questão de falar, Júnior, eu quero participar novamente do café com a prefeita. O professor? Também, eu faço ao professor. Eu quero participar novamente do café com a prefeita, meu bairro, ele está sendo contemplado aí com várias ações, assim como todo o nosso município, a gente vê aí ações positivas que estão transformando na vira aí de forma positiva nos quatro cantos do município e eu quero falar. É a mulher dos sorrisos mais lindos que eu já vi. A Nalva, lá do bairro Odércio de Matos. Oi Nalva, bom dia, bom dia, diga minha amiga. Bom dia, bom dia, Júnior. Estou passando para participar do café da manhã junto com a nossa querida prefeita e dizer para ela e todas as mulheres que não é qualquer vento que nos derruba, tá? É isso aí. Não aqueles que pensam que qualquer vento nos derruba, porque nós somos fortes, somos guerreiras, somos mais e viva a nossa força feminina. E para aqueles que pensam contrário, é muito bom rever os conceitos, hein? Olha a hora, hein? É bom pensar e refletir sobre o que diz a respeito das mulheres, não é mesmo? Grande abraço, fica com Deus, bom trabalho, tudo de bom. Um beijo, Nalva, obrigado pela recepção aí na sua casa e pelo que, no dia que a gente foi visitar as obras e dizer que ela abriu a casa dela para os nossos servidores, o Júnior fez um banquete, vamos falar assim, para o pessoal que trabalhou no fim da tarde com fruta salgadinho e ela que fez mesmo, eu achei muito fofo, muito obrigado pelo carinho que você tem com a gente. Reconhecendo também, né, o trabalho que os servidores, que as pessoas, né, executam no dia a dia e prefeita, é, é bom que se diga, é, nessa, né, a obra de recap e em todos os, isso hoje não tem mais privilégio de A ou B, nós temos mulheres trabalhando e e dando o gás mesmo, dando de melhor para si nessas obras de recap. Sim, inclusive essas, essas obras aí tem muita mulher. Então. Na nossa coleta de lixo, tem mulher nos serviços, é, diversos do, do nosso município e lembrando que a prefeitura, a maioria das servidoras, é, são mulheres. Tá certo, finalzinho de programa do Café com a Prefeita e acabou de me mandar um áudio aqui também, prefeito. Hum. A Tica. A Tiquinha. É, a Ionice, a Parecida, o que que a Tiquinha fala pra nós aí? Olá, que bom estar falando com vocês, principalmente nesse mês de março, onde a gente comemora o Dia Internacional da Mulher. E eu, Eunice Tica, como presidente da AMEM, Associação de Mulheres Empreendedoras de Naviraí, não poderia deixar de estar aqui pra falar pra vocês sobre as mulheres, sobre onde a gente quer estar, onde a gente pode, pode estar. E onde a gente quer estar? Onde a gente faz diferença, onde a gente leva entusiasmo, onde a gente leva coragem, onde a gente leva força, onde a gente leva a nossa sensibilidade e onde precisa que a gente esteja, que é na sociedade, no poder público, em todos os lugares onde nós precisamos realmente estar. Por quê? O homem é importante? Sim. A mulher quer ser melhor que o homem? Não. A gente quer ser igual, porque nós acreditamos que no mundo onde todos são iguais, homens e mulheres, com certeza será um mundo muito melhor. E não adianta alguém falar que a gente tem que estar ali, ou lá, ou em outro lugar, ou a gente não pode estar em alguns lugares. Sabe por quê? A gente pode estar onde a gente quiser, porque a gente tem capacidade pra isso e nós lutamos pelos nossos direitos, não por nós, mas porque nós acreditamos no mundo melhor, onde todos, como eu disse antes, onde todos, todos são iguais, homens e mulheres. E assim, prefeita, é isso, sinta-se abraçada, então, pelas mulheres, não só as mulheres, mas também... Tem muitos homens que se solidarizaram com a causa também, me mandaram repudiando o ato do tal vereador, mas como diz, né, cada um tem sua consciência e agora está nas mãos, tanto da justiça, quanto nas mãos da casa de leis pra verem o que vai acontecer. E é assim, prefeito, agora eu falo como homem, como militante da imprensa, mais de 30 anos aqui no município, os anos mudaram, né, certas coisas que nós falávamos e podíamos falar, mesmo sendo errada há 10, 15, 20 anos atrás, hoje não cabe mais, né? Exatamente, sociedade evoluiu. E é importante entender também que as redes sociais, né, a internet, ela não é uma terra de ninguém, nós também devemos nos policiar, o que falamos, o que expressamos também nas redes sociais, porque podemos estar respondendo. Mas enfim, prefeita, chegamos ao final de mais um café com a prefeita. Mais um café, entregue com sucesso, edição número 15. E fica à vontade pra deixar o seu recado, a sua mensagem. Bom, vou deixar o convite, né, pra quem não tem a programação, pra passar lá no Velocross hoje, durante o dia, que é a etapa do estadual. Então, é legal quando a gente tem um evento importante desses, né, do esporte aqui no nosso município, mandar um beijo pra todos que nos ouviram e falar mais uma vez pras mulheres. Nunca abaixem a cabeça, lutem pelos seus direitos e denunciem, gente, porque eu confesso que não foi a primeira vez que eu passei por isso e eu tenho certeza que também não vai ser a última, mas como eu resolvi denunciar e ir à frente, eu tenho certeza que muitos vão pensar duas vezes antes de querer difamar alguém. Tá certo. Estamos indo embora, mas eu tenho muito orgulho de ser comandado por uma mulher em casa também. na minha história de rádio, fui comandado pela finada Ivone Medeiros e só me deixou bons exemplos. E era linda, né? A doutora Glauci Medeiros também, eu sempre digo que era a minha eterna patroa e aqui a prefeita Raiza Massa também, sinto-se abraçada. Mandar um abraço pro Edu Mendes, tá lá em Capogrande agora. O nosso diretor-presidente da Fundação Cultural do Estado. Mas assim, estamos finalizando mais um café com a prefeita, pra você um ótimo domingo, desejamos novamente uma semana super produtiva e abençoada e convidamos vocês pra que estejam conosco no próximo domingo. Um abraço e até lá. Você acabou de ouvir o programa Café com a Prefeita. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. O Café com a Prefeita volta na próxima semana.